E agora a gente vai falar também de arte, só que bem diferente. Vamos conversar aqui agora com a artesã Maria Luíza Moreira. Empreendedora, na verdade, né Maria Luíza? E que trabalha com quadros, com canecas, com peças lindas, decorativas, que eu vou saber agora tudo sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edna. Obrigada. Bom, conta um pouquinho primeiro da sua história pra nós. Já tô me vendo ali a mamãe tirando foto, clicando, não perdendo um close. Como é o nome da mamãe? É, Merilene. Bom dia, Merilene. Bom, conta pra gente como é que você chegou até aqui. Então, Edna, tudo começou como um hobby mesmo. Era algo que eu fazia pra passar o tempo, pra me distrair. Só que aos poucos, divulgando pra família, pros amigos. Todo mundo foi gostando, admirando o trabalho. E aí, aos poucos, eu comecei a divulgar pra outras pessoas. E foi assim que as encomendas surgiram. E hoje em dia, a gente faz várias peças personalizadas. Você mesmo produz? Isso, eu mesmo produzo. Nossa, e tá tão bonita. Eu vou pegar logo essa caneca aqui, porque eu sou uma apaixonada. E eu gosto de caneca. E tem escrito coisas lindas, que nós vamos ler já já. Por exemplo, uma caneca dessa, você já, logo no início, pensou nessa peça? Ou não? Primeiro começou mesmo só com o desenho e a pintura? Isso. No começo, eu comecei só com os quadros. Só que, de acordo com a demanda das pessoas, dos clientes, a gente foi sempre diversificando, né? Sim. E aí, essa caneca, por exemplo, ela foi feita pra lembrança de batizado de uma criança. Já que, como vocês podem ver, tudo aqui está voltado pra essa temática de criança, né? Essa temática que você... Já que a próxima semana é o Dia das Crianças. Isso, você escolheu pra trazer pra cá. Então, a gente trouxe vários momentos, eternizando momentos de várias fases da vida das crianças. Então, tem ABC, tem ultrassons, tem batizados, pra mostrar que tem como ser super versátil e mesclar vários momentos da vida delas. Pronto. E aí, vamos falar um pouquinho também, quero saber um pouquinho mais da sua vida, da sua história, né? Você disse pra mim que começou, como muitas empreendedoras e artesãs que a gente entrevista aqui, artesãos também, como hobby, né? Qual foi o momento que você percebeu que você poderia, assim, aprimorar? E você procurou se aprimorar através de cursos ou mesmo autodidata, viu pela internet, foi se aprimorando? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Isso, Edna. Em 2020, foi quando eu conheci esse tipo de arte, né? A ilustração digital. Só que foi apenas ano passado, em 2022, que eu comecei a empreender, de fato, com esse ramo. Sim. E aí, no início, era tudo mesmo. Eu aprendia via vídeos no YouTube pra aprender e observando pra melhorar cada vez mais o traçado. Só que, hoje em dia, eu já estou fazendo outros cursos, aprimorando outras técnicas, como a técnica em aquarela, pra, aos poucos, a gente ter como diversificar ainda mais o nosso trabalho, né? E agradar ainda mais pessoas. Claro que a internet veio pra ajudar. Você falou em 2020, também você pegou a questão da época da pandemia. Em que a gente tinha muita necessidade de estar em atividade, né? De fazer algo e todo mundo foi buscar na internet algo que se identificava. No seu caso, você sempre já teve jeito pra desenhar, pra pintar? Ou você teve dúvida ainda, pensou em ir pra fazer outra coisa, outro tipo de atividade? Isso. Eu sempre gostei, assim, de desenhar e tudo mais, mas não era algo que eu encarava como profissão, né? Como trabalho, ter uma renda com aquilo. E aí eu cheguei a cursar em engenharia civil, só que chegou um momento que eu vi que realmente era isso que eu queria fazer, né? Eram as artes, era trabalhar com pessoas, eternizando os momentos das pessoas. E aí foi a partir disso que eu comecei a desenvolver. Bom, e quem tá em casa e tá te vendo, eu queria mostrar essa peça aqui. Posso mostrar sem cair? É, eu falei que... É uma bolsa, né? Pode pegar. Olha aqui. Eu falei que a gente trouxe momentos que eternizam as fases das crianças, só que esse aqui foi um presente que eu desenvolvi para as crianças em si. Sim. E aí é um kit de pintura. É, eu tô vendo aqui que tem algo dentro e tudo mais. Isso, pode abrir se você quiser. Tem tintas, pincéis, coleções. Porque eu sou dessas e eu tô curiosa. Eu falei, tem alguma coisa aqui dentro? Diga. Aí você teve a ideia de fazer esse kit, né? Isso, é um kit de pintura personalizado. Tem aqui uma tagzinha, um cartão com a administração da criança. Olha aí, primeira tag. Olha que coisa linda e tudo bem fofinho, bem delicado. Olha aí, ó. A sacolinha personalizada com o nome da criança. Também, muito bom. Então vamos lá. Você vai segurando, por favor. Tem um pincel. Tem a coleção. Ah, olha aí, ó. Criançada. Tem esse. Ah, é a coleção. É giz de cera, né? Isso. E aqui, ah, é aquela tinta que eu não vou dizer o nome porque eu não posso dizer a marca, mas aquela. Antiga, que é da minha época, sabe? Não é da época dos meninos aqui porque eles são os muitos jovens. Porque eles não gostaram ainda agora de eu falar que eles eram da minha faceta. E aqui é um livrinho personalizado com a foto, a ilustração da foto da criança que você pode mirar. Que legal, olha aí. E dentro tem várias gravuras para a criança desenhar. Tá vendo? Um momento lúdico para aquela criança artista que quer se envolver, quer se divertir. Isso, nossa, como você é criativa. Um kit riquíssimo. Tá vendo? E depois, olha aí, ó. Ainda tem uma tela para espalhar mais artes. Essa tela que você pode, ó, tá vendo? Colocar foto, né? Que você quiser. Não é legal? Ai, gente, esse kit é maravilhoso. Agora me diz, hoje você trouxe esse motivo, esse tema, que são as crianças. Pode ir me dando que eu vou guardando. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai fazendo. E aí, o que mais que você oferece quando não é, por exemplo, uma data dessa? O que a gente encontra lá na tua lojinha virtual? Então, todos os pedidos são feitos por encomenda, né? Então, você não vai encontrar. Você vai pedir e, ah, eu quero isso para o meu casamento. A gente faz muitas peças para casamento também, quadros de casais. Fazemos presentes para amigos. E aí, além de todos esses itens, a gente também tem almofada. Tem essas plaquinhas de madeira aqui, foi um porta maternidade. Se nós não tivermos aí o Instagram da Maria Luíza, mais a gente vai falando aqui. Isso, é arroba, arroba a florartes no Instagram. Pronto, aí, arroba a florartes e aí você já pode procurar. E lá você encontra também a forma de encomendar, né? Para as pessoas que querem encomendar, já estão acostumadas a fazer isso pela internet, né? É um meio fácil. Você chegou a pensar na lojinha física? No momento, não, né? Tudo ainda está sendo... Flui bem pela internet? Flui bem pela internet, como a gente começou tem um ano. Ah, isso. Então, a gente ainda está nesse processo. Mas, com certeza, daqui a um tempo a gente vai expandir ainda mais o nosso negócio. Abrir um ponto físico para receber os clientes. E, às vezes, tem empreendedor que chega aqui e diz para mim, não, Edna, eu quero continuar mesmo com a minha lojinha virtual. É prático, eu não vou gastar, porque você não gasta com locação, com aluguel, com móveis, com nada. Então, de repente, a pessoa quer trabalhar mesmo home office, quer fazer a lojinha virtual, investir e fica bom. Para quem quer começar, qual é a dica que você dá? Tanto de investimento como de dedicação, porque eu gostaria de saber quanto tempo você trabalha por dia para poder ter um faturamento legal. Pois é, sempre depende muito da época, né, da demanda, por exemplo. Nesses dias que está perto do Dia das Crianças e está no início do mês, tem muitas encomendas. Graças a Deus. E aí a recomendação que eu faço para quem quer começar é realmente apenas comece. Não tenha receio, não fique com aquele pé atrás que geralmente a gente tem. Apenas dê a cara tapa e inicie que, aos poucos, tudo vai fluindo. As pessoas vão apoiando, as pessoas vão divulgando. E quando o trabalho é bem feito, sempre chegam pessoas novas, né, querendo ter adquirido aquele item. Isso, encomendar. Qual foi a encomenda maior que você já recebeu, que você se surpreendeu? Ou, assim, algum fato inusitado? Puxa, nunca pensei que fosse acontecer isso aqui. Conta para a gente, tem alguma coisa assim que te chamou a atenção nessa tua trajetória que ainda é tão curta, mas a gente já está vendo que é tão... Você é uma pessoa segura, que passa uma mensagem forte, que faz um trabalho muito bonito. Então, Edna, encomendas grandes são para lembranças de... Sempre quando é para lembranças, ou de batizado, ou para padrinhos de casamento. Então, sempre vem uma demanda muito grande de... Não foi o máximo que você já fez? Você, assim, eu digo que tem antes de surpreender, ou então uma peça que você tenha vendido, que você achou assim, puxa, não pensei que... Já teve uma encomenda de uma que pediu 19 quadros para padrinhos de casamento. Ai, que legal. Teve, a gente está com agora para desenvolver 10 quadros também, é para um momento bastante especial de um cliente. E aí foram essas que eu acredito que já teve até também uma moça que pediu para a gente recriar a capa de um livro, que ela queria mostrar para uma amiga dela. Então, era um livro que a amiga dela gostava bastante. E aí a gente adaptou, colocando a foto da amiga dela no livro, a ilustração da amiga dela, em vez da ilustração da original, né, do livro. Então, foi uma lembrança muito bacana. Eu vejo que nesse teu ramo, nesse teu tipo de trabalho, a criatividade é fundamental. Então, não basta só assim, ah, hoje é aniversário da Lorena, eu quero dar para a Lorena algo relacionado com ela. Não, vamos fazer só o rostinho dela. Nada, de repente você tem uma ideia, você fala, o que a Lorena gosta mais? É cinema, é música? Vamos fazer um kit para ela? Vamos fazer... Você também tem que utilizar muito, é claro, todo artesão e artesã tem, mas aqui que trata de temas, tem que ter muita criatividade para não estar repetindo, né, as peças. Com certeza. E Edna, um tipo de encomenda que é bastante solicitado, é quando as pessoas já faleceram e aí não tem uma foto com aquele ente querido que já faleceu. E aí a gente tem essa possibilidade de fazer essa junção de uma foto recente com uma foto antiga de quem já não está mais presente. Ah, olha aí, que interessante. E aí fica uma lembrança que é um dos pedidos que mais emocionam aqui na empresa, porque envolve não só ali aquela pessoa que vai receber, né, mas quem também teve o trabalho de pensar, de escolher uma foto, de escolher uma música para colocar na arte, de escolher uma frase. Então é realmente tudo personalizado e garante emoção para quem recebe. Olha, o que mais me chama atenção nesses artistas que vêm até aqui, principalmente esses mais atuais, mais jovens, não só na idade como na cabeça, é que eles não pensam só na peça, né. Hoje em dia as pessoas têm esse diferencial. Não é só aquela peça repetitiva e também não é só o lucro. Claro que visa o lucro, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo empreendedor visa lucro. Mas pensa também no lado emocional, né, e se sente muito bem, é como a gente, em ter o retorno do seu trabalho, ver uma família emocionada, né, por estar lembrando o seu ente querido, ou um bebê que vai nascer e aí você faz parte do enxoval também, suas peças de arte. Portanto, por isso também, parabéns pelo seu trabalho, seu trabalho é muito lindo, sua mãe está ali, ficou, Ed, o braço dela está ali mais fixo do que seu tripé, minha filha, ela está ali firme e forte só filmando a filha dela, Maria Luísa Moreira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero que você aproveite para passar mais uma vez, quem quiser fazer contato com você, seja para lembrar uma pessoa que já foi, seja para a festa, dia das crianças, todo o material que você diz aqui que está disponível, como é que deve fazer? Fique à vontade. Não, eu convido todos vocês a entrarem no nosso Instagram, arrobaaflorartes, além disso, vocês podem também entrar em contato no WhatsApp, 94617306, ou no próprio Instagram tem o link da Bill, que vocês podem só clicar e já é direcionado automaticamente para o nosso WhatsApp. Será um prazer atender cada um.